Opções e sabores para todos os gostos em um só lugar. Mas existem alguns produtos vendidos nesta empresa que são bem exóticos. São os frutos do cerrado. A Laide pensou em diversificar e criou as geleias e compotas que não são tão consumidas e vendidas nos supermercados. O cerrado é um bioma muito rico, tem uma diversidade muito grande e pouquíssima gente tem acesso, conhece. Então fazer a geleia é uma forma de levar a essas pessoas sabores que elas não conhecem e quem sabe um dia mandar até para fora do Brasil, estar exportando esses sabores. A ideia deu tão certo que a Laide prepara geleias que são comercializadas em Uberlândia e em outras cidades do país. Na cozinha é possível ver o trabalho. Todo o processo de preparação do produto está ali. É o que conta a supervisora de produção que trabalha há sete anos no empreendimento. E aí nesse decorrer eu aprendi muita coisa, né? Assim, como diz, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, eu vim fazer aqui na fábrica, né? E assim, também me ajudou muito porque eu gosto de cozinha. Então assim, já me ajudou bastante, né? A engenheira de produção possui 11 produtos do Cerrado. Entre eles estão araticum, buriti, cagaita, pequi, jatobá, entre outras variedades que só é possível encontrá-las em fauna com características das regiões sudeste e centro-oeste do país. Nossa equipe acompanhou o trabalho e a primeira parada foi conhecer o buriti, uma palmeira muito alta e que é encontrada ainda dentro da cidade. O fruto, além de rico em vitamina A, B e C, fornece cálcio e proteínas. E a nossa reportagem vem até uma parte do Cerrado, pela estrada, aqui próximo à Uberlândia, para verificar onde existem essas árvores do Cerrado. Aqui atrás vocês podem ver uma espécie de árvore da mamacadela. E quem vai me explicar um pouco sobre ela é o André, que é especialista em árvores do Cerrado. André, explica para a gente a origem e o nome também do mamacadela. Por que desse nome? É, o mamacadela é porque quando o fruto está de vez ainda, ele é arredondado e parece como se fossem várias tetinhas. Então, quando você aperta ele, nessas tetinhas sai tipo um leite. Então, por isso é o nome de mamacadela, conhecido também como o nome de burlé, fruto de cera e vários outros nomes comuns de acordo com a região. Depois, continuamos na estrada e encontramos um pé de gabiroba, um arbusto silvestre que se desenvolve em clima tropical quente. O fruto muito conhecido em Minas Gerais e que também se transforma em geleia. Bom, depois de todo aquele processo de ir para o Cerrado, depois a preparação da compota e também da geleia, chegou a hora da degustação. E eu vou ser a cobaia, né? Eu vou experimentar a compota de araticum. Vamos ver se é bom. Realmente é bom. Muito gostoso. E está aprovado. Os sabores atendem todos os públicos e são vendidos até pela internet. Mas a ideia só tomou forma depois que um professor de biologia da Universidade Federal de Uberlândia sugeriu para que a Laíde valorizasse o fruto do Cerrado em compotas e geleias. Desde 2005, nos encontros que nós organizamos, começamos a organizar naquela época da Rede Fit Cerrado, a gente tinha uma ideia, em vez de fazer o famoso coffee break ou o café nos intervalos do encontro, fazer o chá do Cerrado. E aí ela vinha trazer os produtos que ela fazia, o chá mesmo e algumas geleias. E depois, quando a FINEP lançou o primeiro edital da minha primeira empresa, eles concorreram e foram contemplados, tiveram todo o recurso de consultoria, de venda e montaram a empresa. Para nós, como pesquisador na UFO, interessa muito essa parceria com eles, porque nós estamos agora estudando os frutos do Cerrado, as polpas, as cascas, buscando as propriedades antioxidantes, o aspecto tanto como o alimento funcional, nutracêutico, que é outro termo que é usado, e mesmo descobrir moléculas bioativas. No nosso caso, a gente tem muito interesse que tenha potencial antidiabético. E aí Obrigado.